E eu trago a informação de um criminoso, um criminoso conhecido. Ele que foi morto numa troca de tiros com a polícia. Este homem. Fred Silveira retorna ao vivasso à tela do Cidade Alerta, ele que já está junto com a polícia militar, para trazer informações deste caso. Fred? Exatamente, Branquinho. Um criminoso audacioso, com uma extensa ficha criminal, que inclusive de forma proposital nem usava a documentação quando foi atingido pelos tiros. O criminoso inclusive estava tornozelado e usava na tornozeleira uma espécie de papel laminado. Isso, claro, para tentar bloquear o sinal. Tenente aqui ao meu lado. Tenente, criminoso que na tentativa de abordagem já não respondeu, já não atendeu e já começou a atirar. Boa noite. Boa noite. As equipes do Batalhão Rural, após várias ocorrências de roubo e furto na região de Cristianópolis, Piracanjuba e Bela Vista, intensificou operações, abordagens e patrulhamento nessa região, nessa zona rural. E na manhã de hoje, em patrulhamento pela zona rural de Piracanjuba, foi visualizado uma motocicleta com um indivíduo que, ao perceber a presença da equipe policial, tentou evadir. E num breve acompanhamento, houve um confronto policial, onde o mesmo atirou contra as equipes, as equipes revidou essa injusta agressão, o indivíduo foi neutralizado e foi prestado socorro para um indivíduo no hospital mais próximo da região de Piracanjuba, onde o mesmo foi prestado socorro, foi socorrido, porém não resistiu aos ferimentos. Olha, Branquinha, a gente está até mostrando aí a viatura da Polícia Militar. A gente percebe aí que, pelo menos dos quatro tiros que foram disparados contra a equipe, dois atingiram a viatura, essa viatura que nós estamos mostrando agora. Inclusive, o vidro da viatura ficou danificado, né? A gente, graças a Deus, está trazendo a notícia aqui, a informação de que nenhum policial ficou ferido. E assim que os policiais socorreram esse homem, eles logo perceberam que não se tratava de qualquer criminoso, inclusive pela ficha criminal extensa, né, Tenente? Isso, o mesmo estava tornozelado, né, e utilizou esse papel laminado para bloquear o sinal. E ao consultar pela tornozeleira dele, foram identificados vários antecedentes criminais, inclusive, ele respondia pelo monitoramento, né, por um latrocínio do ano de 2012, onde o mesmo foi fazer um assalto em uma propriedade rural em Piracanjuba, e ele matou o dono da propriedade com dois tiros na cabeça e ateu fogo na vítima, e roubou todos os itens da propriedade rural. Ou seja, um criminoso realmente violento, que vinha e era responsável por vários crimes ali na região. Isso mesmo, foi identificado aí, ele e uma quadrilha, né, que realizavam vários furtos, várias propriedades rurais nessa região. Tá aí, Tenente, parabéns, parabéns à equipe, Branquinho. Mais uma vez, só para finalizar, para você de casa, Jota, vem comigo aqui para a gente mostrar. Olha aí o risco que esses homens correm, pais de família, todo dia, ao sair para fazer o seu trabalho. Graças a Deus, policiais salvos e criminoso, esse foi abatido, Branquinho. Graças a Deus, eles vão voltar para casa, vão voltar para as famílias deles.